e fala galera beleza quem você fala é o reiki e sejam bem-vindos a mais um vídeo de car mecanic simulator 2015 galera galera hoje nós estamos com um carrinho diferente sim galera a gente conseguiu chegar em 1500 de experiência né passou e o que é que isso traz isso libera alguns carros diferente como eu já mostrei pra vocês em outros vídeos anterior que eu falei eu acho que foi no vídeo que eu apresentei o jogo pra vocês que eu falei isso né que mostrei lá que a gente tem que ter mil que experiência 3000 coisa e tal tal coisa se você perdeu algum episódio da série na descrição desse vídeo aqui tem um link da playlist da série com todos todos os vídeos do car mecanic simulator então dá uma conferida lá porque tá monte da hora então vamos ver o que que essa belezura tem até bonito né galera esse carro bonitão pra caramba vamos aqui na ordem de serviço ver o que ele precisa ser trocado ou não a descrição do defeito é os filtros precisa ser substituídos a gente já fez um serviço desse se eu não me engano mas em outro carro e o que precisa ser trocado é o filtro de ar filtro de combustível e o filtro de óleo exatamente a gente já fez mas só que foi em outro carro foi num royale eu acho se eu não me engano mas só que não um royale e chrome chrome eu acho que é assim que se pronuncia então vamos mandar aqui para o elevador como é os filtros que a gente precisa trocar é aqui no motor né eu acho nesse carro não sei né primeira vez que a gente tá pegando um carro desse mas aqui a gente já tem um filtro de óleo aqui embaixo que ainda tá vendo que tá ruim é exatamente tudo aqui ó o filtro de combustível e o filtro de ar é aqui então vamos começar tirando o filtro de ar né fazer o negócio tá mais perto mais simples mais bonitos vamos tirar aqui as presilhas são quatro né como no outro também nos outros eu acho que todos são 4 aqui ó nossa cinco porcento só o filtro de ar tá tensa tava precisando ser trocado mesmo o filtro de combustível aqui tá com 28% agora pra gente tirar o vou deixar o capô aberto mesmo pra gente tirar o filtro de óleo a gente tem que levantar o carro né e é bonitinho que eu vou deixar o capô aberto mesmo então pra danada esse carro vamos entrar aqui o filtro de óleo é aqui embaixo, filtro de óleo R4, quando a gente troca o filtro de óleo galera a gente tem que fazer o que? tem que colocar óleo também né, então não só tem isso pra fazer vamos ver aqui os fio pra mim tinha 2L filtros, filtro de ar 11 dólares, baratinho filtro de combustível 30 doletas e o filtro de óleo R4 porque tem outros filtros, aqui tem mais 3 tipos de filtro né, como a gente já sabe, 25 doletas beleza, de creosa vamos botar aqui o filtro de óleo né tá mais fácil o carro já tá levantado colocamos beleza, agora a gente baixa o carro a gente tá ficando mais da hora galera, a gente tá cada vez mais indo mais rápido né, apesar da gente já ter feito uma troca de filtros mas é um carro diferente poderia mudar alguma coisa né apesar que não mudou só mudou o local né do filtro, porque o filtro de ar desse daqui é do lado esquerdo do carro e do outro que a gente trocou era do lado direito então foi a única mudança assim vamos dizer e o filtro de combustível aqui tudo trocado vou baixar o capô aqui exatamente tudo verdinho, trocadinho beleza beleza, mas já ia esquecendo né galera vamos botar o óleo porque sem óleo o carro não roda botou já foi vamos ver se tá beleza fechou o capô eu acho que nem levou levou óleo viu galera eu acho que nem levou vamos aqui na área de teste né vamos testar ele vamos dar uma voltinha nele aproveitar essa troquinha ele é um carro novo né carro que a gente nunca viu vamos dar uma voltinha com ele porque isso aí ajuda a gente testar ver se o carro tá bom vamos dar aquela velha volta vamos lá testar ele olha as ondas dele e o bicho é bonito olha por aqui por fora freia, freia freia vamos na parte de dentro que dá mais emoção né galera o rompo dele é bonito bateu o carro olha nossa ele sai de traseira quando você tá parado que dá uma acelerada bateu acabei com o carro do cara galera meu deus do céu ele é muito bom de controlar não esse carro mas ui 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 tô acabando acabei de constatar o carro tô acabando com o carro do cara galera aí damos ou demos uma voltinha nele né fazer aquela velha história de vamos lá testar mas na verdade é só porque quer dirigir o carro mas foi uma testada boa, boa deu pra perceber ele sai quando você acelera ele sai um pouco de traseira provavelmente é porque a tração desse daí é tração traseira né e quando você acelera troca e enrola ele dá uma como se fosse uma uma rabiada zinha de lado assim mas não é tão bom de controlar ele não isso aqui é um relatório geralmente a gente faz antes de ter o carro quando a gente não sabe qual é a peça que vai trocar né mas é a que a gente fez só pra andar de carro como eu tava falando vamos finalizar a tarefa aqui a gente gastou 66 vai ganhar 132 tá de boa vamos ver a experiência ganhamos 100 de experiência agora só faltam 3 carros pra gente conseguir mais um ponto ali pra gente comprar mais outra outra ferramenta né dar um upgrade em outra ferramenta mas bom galera então é isso se você gostou do vídeo deixa o seu like favorito se não é inscrito no canal ainda sinta-se a vontade pra se inscrever compartilha esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais porque você ajuda demais o canal galera indica o canal pra um amigo de vocês que vocês ajudam mais ainda beleza de creusas seus creusos então nos vemos no próximo vídeo galerinha valeu e fui